Oi gente, esse aqui já é o modelo TP4, quatro cordas, do corpo base unit, o braço maple, a escala rosewood com 24 trastes, o capotraste de osso, os capitadores é modelo P de alnico, a ponte tipo vintage e essa racha também do vintage. Pra quem gosta de tocar um pop rock, um rock mais solto, uma coisa assim, um soul mais funkeado, tipo James Brown, essa coisa assim, é bem interessante esse instrumento, ele tem uma sensibilidade bem rica. Você vai encontrá-lo nas cores preto, sunburst e natural, é o TP4, quatro cordas.